Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, drone boletim hoje feito aí do Outside para que vocês possam acompanhar, um intervalo bom hoje para a galera entrar tem que estar corremado em dia, as ondas chegam de 1 metro e meio até algumas séries com 2 metros então dá para entrar aqui pelo backdoor, correntezinha fraca de surf, corrente mais forte ali no Inside no Outside praticamente nada de corrente, intervalo hoje em 11 segundos então bem bacana para conseguir chegar até o Outside, poucas pessoas, mar grande geralmente afugenta bastante a galera aí mas hoje com condições as ondas do Drop bem cheio, como vocês podem ver ali 2 longboards está inclusive acompanhando a onda ali, descendo a onda agora nesse momento temperatura da água ainda segue quente, água de verão em torno de 20 graus, 20, 21 graus hoje faz sol aqui na Costa Gaúcha, temperatura melhor também, nós já temos agora 23 graus de temperatura deverá aumentar um pouco mais para tarde, o vento deverá ser o vento leste-sudeste para tarde prejudicando um pouco a formação das ondas, então o melhor horário para o surf é agora mesmo na parte da manhã para amanhã a gente tem um aumento gradativo das ondas com a chegada de uma frente fria de sul novamente deverá trazer condições irregulares para surf devido à subida momentânea será durante a madrugada aí, deixando o mar com cara de ressaca novamente como estava na sexta-feira mas mesmo assim na sexta-feira rolaram boas ondas para quem está com a remada em dia e para quem está aprendendo a surfar aquele banho só na espuminha ali com água até o umbigo mesmo lembrando a todos, vídeo boletim está aí no site Waves, no site Ondas do Sul e também no YouTube, marque o sininho de notificação, te inscreva no canal deixe o teu recado para vocês aí, não custa nada para a gente mostra para o YouTube que você está interessado no conteúdo ele vai sempre te informar quando a gente fizer a atualização do vídeo boletim hoje fazendo mais um drone aqui, só de tramanda aí, não estamos vendo pelas câmeras ao vivo mas as câmeras estão aí funcionando com gravação de três dias, tanto na Malvina quanto no backdoor Parador Ondas do Sul aí com promoção exclusiva no relógio Casco, até sete anos de bateria R$199,00 aí, precinho excelente realmente Long Vizla, R$250,00 à vista, então R$2,289,00 em até 12x sem juros e a única loja que recebe a tua roupa semi-nova com parte do pagamento só trazer e a gente avalia, ela já serve como parte do pagamento pode dar a tua roupa semi-nova e parcelar o restante em até 12x sem juros então é só passar frio quem quer realmente a roupa está top aí, vem com o neoprene japonês tecido de aquecimento por dentro e agora nessa semana estaremos recebendo também o lançamento da Hurley 4.3 em seguida também as roupas da Hippiku que atrasaram um pouquinho esse ano devido a importação e pandemia e também temos o Long Mormai aqui com preço promocional na compra do Long à vista, ganha o poncho do Ondas do Sul aí inteiramente grátis também toda a linha dos relógios Mormai aqui também a partir de R$199,00 também no Parador do Ondas do Sul os relógios Mormai feitos pela Técnicos agradecendo nossos apoiadores Kaiser Seguros WebSul Telecom Filadelfa Sushi Escola de Surf Primeira Onda Óculos Lupter Bilabong Brasil Relógios Mormai e Eduardo Braga Surfboards então dia de surf aí realmente galera sabadão de surf pra amanhã as coisas mais complicadas então vale a pena acompanhar aí as nossas câmeras ao vivo gravar o teu surf aí no outside a gente vai direcionar as câmeras agora bem pro outside aí aumentar o zoom pra que tu não perca a tua onda e tenha o teu arquivo aí depois manda tua mensagem a tua opinião é muito importante pra gente aí dar sugestão a gente tá aberto lê todos os comentários e responde todos os comentários também acompanha esse vídeo boletim drone boletim com exclusividade aí no site Ondas do Sul e também no site Waves pra quem quer ter na palma da mão basta baixar os aplicativos pra iOS e Android aí do Ondas do Sul e seguir a gente nas redes sociais arroba Ondas do Sul e aí